Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 259 milhões 408 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 203 milhões. 135 milhões 527 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única ultrapassa 68 milhões 402 mil.